Essa é a irmandade, atualmente temos sete membros e eu quero chamar mais uma pessoa para a irmandade, mas não pode ser uma pessoa qualquer, até porque os membros atuais fazem coisas muito legais. Eu, por exemplo, já fiz uma vila no Nether e uma cidade sniffer. Já o Apu fez uma vila cogumelo, o Dillette está fazendo uma vila e fez uma armadura dos deuses, voltando no tempo do Minecraft. O Fokar fez a primeira estrutura que já teve no Minecraft há mais de 10 anos e um portal? E ele sequestrou o Mequetreff, mas já deu jeito nisso. O Tuguin fez uma corrida surreal e uma base secreta que é literalmente em cima da minha base. E a gente não sabia disso. O Hals fez uma mega base no deserto e o Phantom não fez nada, ele vai sair da irmandade. Não, zoeira, zoeira, zoeira. Ele está doente e mandou até esse vídeo aqui no grupo. Grupo, eu estou morrendo. E isso tudo foi para mostrar que os membros atuais da irmandade já fazem coisas muito legais. E é claro que o novo não pode ser uma pessoa qualquer, né? E é isso que eu quero testar nele. Eu olhei o mapa atual dele de Minecraft e ele já tem essa vila incrível, Farms. E a coisa mais sensacional que ele fez foi pegar todas as armaduras do Minecraft 1.20. E são mais de 150. Então o primeiro requisito para ser da irmandade, ele já tem. Fazer coisas complicadas que ninguém que tem cérebro ou trabalha na vida real faria. Não sei se eu devia me orgulhar disso. O segundo requisito é ele ter feito algo que já torna ele da irmandade. Por coincidência, eu sei que ele já tem um moletom LGGJ. Que por sinal, esse aqui é o novo moletom que só tem 100 unidades a venda. Então corre. E como ele tem dois dos três requisitos para entrar na irmandade, eu já até poderia chamar ele. Mas eu preciso da autorização de todo mundo. Vamos ver o que eles acham. O que você acha do entrar para a irmandade? É uma ideia boa ou ruim? Sim, 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 sim. Grupo, eu estou morrendo. Não, eu não quero pessoas novas na irmandade. Ué, por quê? É porque se essa pessoa for pai, eu não fizer nada, não agregar em nada, tem que ser uma pessoa muito boa. Então depois disso eu mostrei para o Turguém tudo o que o possível novo membro da irmandade fez. E ele disse isso. Eu acho que ele tem potencial, só que ele tem que se provar. Ele tem que entrar no servidor e mostrar as coisas que ele sabe fazer. Pera, você está dizendo ele entrar aqui na irmandade e fazer um teste? É, tipo isso. O primeiro desafio dele vai ser ele morrer no mapa hardcore dele para ele provar que ele realmente quer entrar na irmandade. Isso é demais, cara. Tá, então ele precisa fazer um desafio para se provar aqui dentro do servidor. Tá, isso eu acho uma ideia boa. Ô, LG, pera aí, mas faz ele entrar disfarçado para ninguém saber quem ele é, para ele ficar uma pessoa misteriosa. Tá, tá bom. Ui, eu entrei na irmandade? Sim, mas calma, o Turguém falou que você precisa passar por alguns desafios, então vamos na minha base para você pegar uns itens. LG, que base incrível, tá muito bonito, foi você que fez isso aqui? É, eu fiz, é o meu santuário sniffer, muito doido, né? Ah, doido mesmo, tem até um solto por aí andando. Ah, tem vários, os caras, os caras é doido, né? O que eu gosto muito é do portal, mas enfim, aqui é minha base. Vamos pegar uns itens para você se equipar, que a gente tem muita coisa para fazer, beleza? Beleza, então. Ó, seria bem-vindo a minha base aqui, eu decorei ela, só que eu não mostrei muito ainda, mas ó. Ó, o caro tá confortável, tá? Ó, 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 ó bonito, ó, o gatinho da bruxa, quer dizer, esse aqui é seu, né? Então o moletom dele tá fingindo que não conhece o cara, mano? Você acha que eu não stalkei em sua vida, não? Você acha que eu não stalkei em sua vida, não? Não, 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 pera aí, aí você não pode me enviar assim, não. Eu sei tudo, eu sei, eu sei tudo, eu sei que você tá sentado ali na patela do computador agora. Pensa nisso, pensa nisso, pensa nisso. Agora, eu fiquei com vontade de ir embora depois disso, viu? Eu fiquei com medo, mas como é que eu faço? Tá tudo bem, tá tudo bem. Ó, fuça em meus baús, se equipa, faz uma armadura de ferro e tudo mais, porque você tem coisas para resolver. Pera aí, vamos ver o que tem aqui. Tem ferro aqui, coisitas aqui. Gente, só uma pergunta antes de continuar. Se eu passar o teste, eu poder entrar com a minha conta normal? Essa daqui não está muito boa, não. Cara, eu acho que sim, até porque esse nick seu é muito estranho, mano. Mas, ó, se equipa aí. Ok, vamos lá. Agora que temos itens, vamos para o templo dos desafios. E aqui é onde você vai fazer a primeira parte do seu desafio para poder se tornar um membro da Irmandade. E que lugar é esse daqui? Uns dias atrás, eu criei isso daqui para ser um templo dos desafios. E uma galera da Irmandade deixou alguns desafios, mas nem todo mundo fez. Então, sobrou alguns. A gente vai sortear um desafio e você vai ter que fazer, beleza? Ah, então sobra para o novato fazer o desafio que os veteranos conseguem. Tá bom, vou lá. Só que tem um problema. Eu literalmente não sei qual é o desafio, então boa sorte. Faça um MLG da altura mais alta até a mais baixa. Vixe, desafio para você não é um desafio. Então tá, desculpa, desculpa, desculpa aí. Desculpa, então, não, 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 não. Não, isso aqui tem que ser tranquilo de fazer. Você tem que fazer o MLG agora. Não tem uma montanha aqui, eu vou ter que construir então. Dá seus pulos aí, não era coisa boba. Você não dava a sua, né, desafio? Eu vou dar meu jeito, ele espera aí, eu vou dar meu jeito. Calma aí, quebrado meu cenário, mano, o cara quer entrar aqui sendo vândalo. Ok, para fazer uma MLG eu vou precisar de alguns itens, principalmente um balde de ferro. Então eu preciso pegar madeira. Agora eu vou precisar de encontrar ferro e pedra. Fazer aqui a crafting table e uma fornalha para esquentar os ferros. Com o ferro eu tenho o meu balde e com o balde eu tenho água. E agora eu só preciso achar um lugar para cavar um buraco até o último bloco. Não, eu já ia ficar, eu vou cavar aqui mesmo. Torcer para não ter nenhum tipo de caverna aqui. Boa, consegui chegar na Bedrock. Pronto, então agora é só subir uma torre. Cheguei no limite, LG, vou pular. LG... É, pelo jeito vai ficar. Bom, pronto ou não, lá vou eu. E tu nem me espera, e tu está pulando, por que você fez aqui? Meu Deus, mano, como assim? Sobe aqui, mente. Estou indo, estou indo, é só um processo meio longo, mas eu vou chegar aí um dia. Vai dar certo, peraí, eu coloquei um bar de água para você. Ah, eu acho que vai ajudar, porque o meu balde aqui sobe de um em um. Água não chegou ainda? Não chegou nada. Chegando, 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 está faltando ar. Sobe, está quase, está quase, está quase, 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 agora vai. Está faltando ar? Peguei, está faltando. Não, 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 você não vai me vencer assim, não. Eu já coloquei água para subir. Bom, parabéns. Eu não achei que eu ia acertar, sendo bem honesto. Nem eu, para ser sincero, mas deu certo, porque é isso que vale. Agora vai entrar o próximo teste. O teste de maldade, teste de maldade. Como assim, maldade, que história é essa daí? Me explica melhor isso daí. Vou te explicar. Você conhece o Foca, correto? Aquele que roubou o mequetrefe, o meu gato e tudo mais. Toda hora ele mexe com o meu gato. Conheço bem o Foca, ele é bem folgado, na verdade. É, mas ele é meu parceirão. Mas como ele é meu parceirão, a gente vai testar o seu potencial de trollagem. Então, o primeiro passo é se vira para arrumar isso aqui. Enquanto isso, eu vou tentar descobrir a localização da base dele. Assim que eu descobrir, a gente vai lá e eu quero ver o que você vai fazer. E a parte boa é que o Foca acabou de entrar no servidor, então vai ser fácil achar ele. Olha, gente, você não pode esconder debaixo do tapete e deixar para lá, não? Bom, pelo menos tirar o pilar, né? A parte boa é que eu já sei aonde o Foca está. Ele está fazendo um projeto no Nether e a gente vai lá encher o saco dele. Eu só vou pegar um remendo para minha eletra, porque ela já está quebrando de novo. E eu acredito que vocês têm muitas perguntas sobre o participante novo. Então, eu tive uma ideia. Enquanto eu pegava a remenda e arrumava a minha eletra, eu fiz um stories falando com vocês. Pronto, já deu um bom tempo dos stories. Eu já separei umas perguntas e reparei todos os meus itens. Agora, cadê o participante mistérios? Opa, opa, voltou, ele nem parece que tinha um pilar horrível aqui. Mas você mandou tirar o tirei, ué, mandou bem. Bom, o próximo teste, agora a gente vai dar uma incomodadinha no Foca, né? Porém, eu conversei com os inscritos da Irmandade e a gente tem algumas perguntas para você. Hum, eu sou bom de perguntas. Quanto que é 4 mais 4? Não, não é tipo de perguntas, não. Eles querem saber as coisas da sua vida aqui, ó. Ah, me segue por essa direção que a gente vai ter onde o Foca está. Enquanto a gente vai fazer umas perguntas para você. Essa pergunta aqui, ó, a primeira pergunta. O que você pretende fazer na Irmandade? Ah, eu vim aqui tirar uma folga, passear por aí. Pessoal, mano, essa primeira pergunta. Eu fiz a não querer você na Irmandade, beleza? Ah, beleza, então. Quem é a pessoa mais chata da Irmandade? Ah, é o Foca, com certeza. O Foca sempre me perturbou. Boa, passou no teste. Quem é seu favorito da Irmandade? Ah, assim, tem um rapaz assim que usa roxo, tem olhos meio rosa e tem um gato muito bonito. O cara tentando me manipular para provar ele, mano. Que coisa feia, mano. Gostei. Qual que é a próxima? O gabaritar esse negócio, pode mandar. Mas você já reprovou na primeira pergunta? Uma pergunta, a primeira pergunta, eu estava respondendo sério. Pretende ter muitos projetos colossais? É óbvio. Aqui na Irmandade, o pessoal está fazendo coisa colossal. Eu vou ficar para trás. Você gosta de gatos? Eu gosto de gato. Como é ser um Irmandade? Na sua opinião, o que você acha que é ser um Irmandade? Defina com cinco palavras. Amizade. Boa, terminou muito bem. Continuando aqui. Quem foi a primeira pessoa que se conheceu da Irmandade? Ah, foi o Deletinho. O da hora, como que foi? Bom, a gente se conhecia pela internet e teve que se encontrar na BGS, onde ele ficou dormindo. Bem legal. Próxima pergunta. O que você acha de gravar com a galera da Irmandade? Eu acho muito legal. Vai ser interessante fazer os projetos aqui. Tá, a última é um conselho. Não confia no Foca, beleza? Interrogação só na LGJ. Ah, isso daí não é conselho. Isso é óbvio. Tá. E a última pergunta é, vocês se consideram Irmandade? Ah, eu me considero demais. Eu gosto mais de estar com vocês. Então é isso. Entra no portal aí que agora vai ser mais tarde. Se não me engano, em algum lugar aqui do Nether, perto da. Ah, bem ali, ó. Tem o projeto do Foca. Ele fez um projeto todo doido aqui. E agora a gente vai importar ele, porque ele deve estar aqui até agora. Vamos só entrar e sair, porque deve ter um outro portal que deixa mais perto. Ó, eu acho que é este portal aqui, porque já deu alguns blocos. E vai dar certinho daquele que ele fez. Então, agora é com você, tá? Você está sendo testado. Vamos entrar na qual que ele está. Aproveita o humano. O que que é isso, Foca? Caraca, o cara fez o universo e o mundo todo. Ô, 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 ô. Tá fazendo aqui no meu universo, velho? O mapa é meu também, eu faço o que eu quiser. Ah, qual é, velho? Não era para vocês estarem aqui, não. Não estou preparando ainda. Isso aí, esse cara é esse, cara. E por que ele está com a esquina toda bugada assim, está sendo hackeado? Cadê o nome dele? Cadê o nome dele? Então, cadê o nome dele? Não, não mata, não. Não mata, não. Ué. Você não está reconhecendo ele, não? É só a voz. Por quê? É o novo? É o novo? É isso mesmo? Não sei, não sei, não sei. Hum, deixa eu ver. Vou ter que bater nele para saber. Bateu ele junto. Bateu ele junto. Não, não, não. Eu acho que é meio tungo. Ele queira botar água no nether. O tungo é você, viu, Foca? Mas, finalmente, você conseguiu o seu planeta, né? Está bonito isso aqui. Construí, terminei. Só falta agora fazer os outros portais para ir para as outras bases agora. Ô, Foca, seria uma pena se alguém conseguisse invadir para a Láctea, né? É, eu estou dizendo que ele é meio tungo. Mano. Mano, espera aí. Ele está quebrando lá embaixo. Maldito. Ô, para de quebrar aí, velho. Ô, eu tenho que seguir. Sai daqui, velho. Ô, para, para. Eu vou expulsar ele do imandade. Eu vou expulsar ele do imandade, velho. Na moral. Ele veio aqui para ficar quebrando o meu projeto? Não, velho. Mano, Foca, Foca, Foca. Foca, Foca, vem cá. Sai, velho. Vamos lá. Meu Deus do céu. Eu estou... Eu estou... Uau. É esse ou não o participante dele? Agora fiquei na dúvida também. O que você acha, mano? O que você acha? Foi meio complicado, né? Eu acho que a credibilidade dele foi um pouco embora agora, né? Ele veio aqui para querer destruir o meu projeto e acabou morrendo. Pois é, né, mano? Muito pai aqui para o projeto do outro. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos conversar em particular, Foca. Rapidão. Pera aí, pera aí. Mas, Foca, você acha que... Mano, aqui... Nossa, ele está vindo tão bem agora. Depois eu fiquei na dúvida. Você acha que vale a pena colocar na irmandade? Ó, eu acho que vale a pena se ele passar por aqueles desafios que tu fez, que eu tive que quebrar um batismo. Mas ele já fez, ele passou dos desafios. E se tu fazer o seguinte, LG, tu fazer ele escrever uns nove desafios impossível, tipo, impossível mesmo de fazer. E ele achar que é pra outra pessoa, mas na verdade ele tem que fazer todos. E se ele passar nesse desafio, daí acontece o quê? Aí eu acho que ele é bem-vindo na irmandade, né? Porque aí vai ser o cara que mais fez desafio impossível aqui. Tá, então ele faz o maior desafio de todos já feito na irmandade, ele cumpre o desafio, e se ele cumprir, ele está dentro? Exato, exato. Cara, me parece uma ideia boa. Eu vou aumentar aqui pra você poder passar, tá bom? Ah, já passei, já. Tá bom. Ah, não! Ok, eu falei com o Foca e ele me deu uma ideia boa do desafio final pra você poder entrar na irmandade. Ah, mas o desafio só me responde uma pergunta. Lembrei bastante coisa? Foi o suficiente, mandou bem. Se você passar nesse último desafio, você está dentro. Então me encontra lá no templo do desafio, tá bom? Não, pera. Eu não tenho leitra. Ah. Ô, LG, eu sei que eu sou novato, mas podia ter pelo menos deixado uma comida. Já não estou conseguindo mais, quase chegar aqui. Toma aí. Isso aqui é metade do que eu tenho, literalmente. Mas eu não compro porco. Tá, vou ficar com frango. O que é que eu tenho? Tá, agora é o seguinte. Você fez vários testes e está na hora de você testar as pessoas da irmandade. Aqui tem nove papéis. Você tem que escrever nove desafios extremamente impossíveis. E eu passei esse desafio para uma pessoa da irmandade. Então vamos ver o quão desafiador você consegue ser. Hum, deixa eu pensar aqui. Prontinho? Olha, só tem um problema. Não tinha muito espaço para escrever dois. Não, pode ficar com eles. Eu não quero ver o que é, não. Agora é o seguinte. Me segue. Vamos para a sala de controle aqui. Fiquei por aqui, passa para cá. Sobe a escadinha. Tá precisando de uma reforma isso aqui, hein? Nossa, aqui é parte secreta. Aqui, ó. Coloca nos... Não, coloca nesse... No liberador aqui, ó. Coloca no liberador os dois e volta para cá. Pronto, LG. Já está colocado. Agora entra o seu desafio final. O que cair aqui vai ser um desafio seu? Lembra que eu falei que era para um membro da irmandade? Ah, isso é atrapalho. Se você cumprir esse desafio, você é da irmandade. Agora vamos ver o que você vai ter que fazer, né? E aí? Eu devia ter pensado melhor os desafios, mas eu acho que isso aqui eu consigo cumprir. Fala qual que é. Fazer melhor. Deixar você ver aí qual que é o desafio. Coletar um milhão de batatas. Bom, boa sorte. Entra com a sua conta original e você tem 100 dias do Minecraft. Se você não conseguir, você não entrou. Tá feito, LG. Dá meu papel aqui para lembrar e eu vou embora. E aí? Tchau. Legenda Adriana Zanotto